Ai, ai, ai Jogaram tanta pedra nele e ele tá aí Cheio de energia e coragem para construir Um lugar bonito de amor e muita paz Ai, ai, ai Eu tenho pressa pra recuperar o tempo que perdi Agora são novas ideias para progredir Eu quero pra São Paulo bem que só maluco faz São Paulo tem a cara de maluco Trabalho tem a marca de maluco Depois que ele saiu da prefeitura tudo por aqui parou Esse é o cara pra cuidar dessa cidade Trazer de volta pra gente a felicidade Os outros já tiveram sua vez e nada melhorou São Paulo tem a cara de maluco Trabalho tem a marca de maluco Depois que ele saiu da prefeitura tudo por aqui parou Esse é o cara pra cuidar dessa cidade Trazer de volta pra gente a felicidade Os outros já tiveram sua vez e nada melhorou Só maluco resolve de verdade Trabalha bem em todo canto da cidade Só maluco resolve de verdade Trabalha bem em todo canto da cidade Esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara Esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara